Pessoal, de fato, esse site aqui você vai ganhar dinheiro respondendo algumas perguntas simples e fáceis. Aqui só de você se cadastrar, você já ganha 5 dólares, pessoal, beleza? 5 dólares, se a gente entrar aqui no dólar hoje, você vai perceber bem que tá valendo mais de 26 reais, é isso mesmo. Então, você cadastrou nesse site, através do link que tá aqui na descrição, você de fato já faturou mais de 26 reais aqui, efetuando o cadastro da forma correta. E vou detalhar pra você todas as opções de como você vai utilizar essa plataforma a seu favor e ganhar muita grana online respondendo algumas perguntas aqui, muito simples, muito fácil, é um site que eu já testei, tá funcionando, tá pessoal? E você, de fato, só precisa responder perguntas simples. Então, você vai se inscrever aqui, pessoal, o cadastro é totalmente gratuito, vai ganhar 5 dólares. Você vai receber toda essa grana, né? Através das pesquisas que você vai respondendo, vai ganhando aqui dinheiro, você vai resgatar via PayPal, tá pessoal? Então, é um site muito bacana, né? Funciona aqui de forma muito fácil, tem vários parceiros aqui, empresas grandes, né? Que trabalham com esse site, realmente tá pagando. Eu fiz um teste aqui bem rápido e eu quero compartilhar mais essa super dica com você. Um site bem legal, bem bacana, pra que você possa ser recompensado, né? Realizando pesquisas remuneradas, beleza? Pessoal, você vai clicar no link aí que tá na descrição, você vai vir pra essa parte aqui, ó, iniciar, tá? Então, a gente vai aprender aqui, rapidamente, como faz o cadastro nesse site, pra que você possa, de fato, acompanhar, conseguir fazer da forma correta, pra que você possa ganhar também dinheiro, igual eu ganhei aqui, ó, pessoal. Só de responder algumas perguntas, eu já faturei aqui mais de 11 dólares. Vou clicar aqui agora, ó, na aba anônima, pra que a gente possa fazer a etapa, né? O passo a passo, desde o cadastro até as formas mais rentáveis que você vai tá utilizando essa plataforma e ganhando grana online aqui, diretamente com essa plataforma, tá? Vou traduzir com o botão direito, ó, que você vai clicar nesta opção, ó, se inscreva agora. Feito isso, a gente vai aqui preencher algumas informações pra que a gente possa criar a nossa conta, né? E ser aprovado rapidamente, tá, pessoal? Então, eu vou traduzir mais uma vez aqui com o botão direito, ó, e você vai na opção criar conta, aqui você vai inserir aqui, ó, o seu primeiro nome, né? Você vai vir aqui, ó, e inserir o seu sobrenome. Pessoal, essa parte é super importante, porque a plataforma vai fazer uma verificação, né? Das suas informações, e aí, rapidamente, vai tá aprovando. Então, é interessante você responder cada uma dessas perguntas aqui, ó, de forma correta. São as perguntas verdadeiras, tá, pessoal? Não adianta você colocar aqui informações aleatórias, não, tá? Você precisa responder aqui, ó, uma por uma, pra que a plataforma possa aprovar o seu cadastro, você ter acesso às pesquisas que estão pagando dólares e ganhar aí a sua renda extra, né? Gratuitamente utilizando essa plataforma, beleza? Pessoal, feito isso, depois que você respondeu todas essas perguntas, você vai clicar aqui, ó, que não é o robô. Feito isso, você vai marcar esse capte aqui, tá, pessoal? Que ele pedir pra você, ó, e aí você vai criar a sua conta. Depois desse passo aqui do cadastro, você vai voltar aqui, ó, no seu e-mail, pessoal. E aí, você vai receber uma mensagem como essa, tá? Feito isso, você já pode resgatar os seus 5 dólares de bônus e vai ativar a sua conta. Clicando aqui, ó, verifique a sua conta, tá? Então, basta você clicar nesse botão verde que você vai estar de fato aí ativando a sua conta, recebendo o seu bônus de 5 dólares e vai estar apto aqui, ó, a responder as pesquisas remuneradas, tá, pessoal? Então, aqui, ó, você pode ver, ó, que tem várias pesquisas disponíveis pra você, tá? É um site que sempre tá atualizando as pesquisas e aqui embaixo, ó, tem um montante, né, do valor de cada pesquisa que você vai responder, tá, pessoal? Por exemplo, você aqui, ó, perfil estendido. Aqui, ó, início da pesquisa, sobre você, pesquisa pessoal, perfil geral, tá? Perfil aqui, ó, meu perfil. Todas elas têm os valores embaixo, pessoal. Basta você responder cada uma delas da forma correta. Lembrando que tem que ser até o final. Assim que completar a pesquisa, você rapidamente vai ser remunerado, né? Vai estar acreditado aqui, ó, o seu saldo diretamente na plataforma, beleza? Então, o link tá na descrição. Se você tá em busca de ganhar dinheiro online gratuitamente, de forma simples, fácil e na prática, essa plataforma eu recomendo muito pra você utilizar diariamente, pra que você possa ganhar dólares como renda extra, tá, pessoal? A opção de pagamento, né? Você vai clicar aqui, ó, opção de pagamento e aqui você vai, de fato, ó, adicionar a sua conta do PayPal, tá? Pra que a plataforma possa pagar você diretamente na sua conta do PayPal, beleza? Basta você clicar aqui, ó, ADD, né, e colocar aí o seu e-mail do PayPal, preencher as informações de forma correta. E aí você salva aqui, né, o método de pagamento e quando você acumular aqui, né, o valor de saque mínimo, você já pode estar aí resgatando diretamente desta plataforma, tá, pessoal? Aqui, ó, eu vou traduzir mais uma vez com o botão direito. Você pode também indicar outras pessoas, tá? Pra que você possa ganhar aí também com indicação. Esse aqui é o seu código de convite. Você pode copiar aqui, ó, e compartilhar nas suas redes sociais, tá? Facebook, Twitter, WhatsApp. Vale muito a pena você se dedicar. É um ótimo site que paga dólares pra você responder pesquisas, pessoal. De fato, está com a oportunidade nas mãos de ganhar renda extra, né, utilizando aqui um site bem bacana, bem legal e bem fácil de ser remunerado, de gerar receita todos os dias, tá, pessoal? Vou clicar em Home mais uma vez pra que você possa, né, acompanhar aqui, ó, o painel, né, da plataforma, beleza? Eu quero deixar essa super dica com você através aqui do link no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo pra que você possa ganhar aqui 5 dólares imediatamente, tá? Então, fez o cadastro, ativou a sua conta, você já pode reivindicar os seus 5 dólares na hora. Lembrando que 5 dólares, pessoal, no dólar hoje, tá valendo mais de 26 reais pra você fazer um cadastro simples. Em menos de 5 minutos, você consegue, de fato, ganhar aqui, ó, 26 reais rapidamente, tá, pessoal? O link tá aí na descrição se você gostou de mais essa super dica exclusiva que você só encontra aqui no canal do Thiago Silva, empreendedor digital. Deixe seu like, se inscreva no canal e eu te aguardo numa próxima dica, eu te aguardo num próximo vídeo.